Olá, o Dicas e Bizus de hoje foi feito especialmente para você que começou a estudar agora para concursos. E como todo começo é bem difícil, vamos dar algumas dicas para facilitar sua rotina. Uma delas é participar de grupos de estudo com concurseiros mais experientes. Já já nós falamos disso. Antes vamos ver a lista de concursos que estão com o edital em aberto. A indústria de material bélico do Brasil, INBEL, abriu concurso com inscrições que vão até o dia 24 de fevereiro. As vagas serão de cadastro reserva com cargos de níveis médio, fundamental e superior. O salário varia entre mais de mil a mais de quatro mil reais. A taxa de inscrição varia de 28 a 53 reais. As provas acontecem no dia 27 de março. O Tribunal de Justiça do Acre abriu concurso com inscrições que vão até o dia 29 de fevereiro. Serão 40 vagas mais cadastro reserva, destinados aos cargos de juiz leigo e conciliadores. O salário varia entre mais de quatro mil a mais de cinco mil reais. A caminhada de um concurseiro pode ser muito mais difícil se ele estiver sozinho. Montar grupos de estudos, participar de fóruns ou discussões na internet pode ser uma saída para quem deseja aprender mais rápido os pontos relevantes do edital. Veja como participar de grupos e descubra algumas plataformas online onde você pode se ajudar. Para se preparar, os candidatos podem usar a internet para discutir exercícios, conseguir informações sobre editais e trocar ideias. Os grupos do Facebook Concurseiro 2.0 e Concursos Públicos Oficial estão entre alguns dos maiores da plataforma, com mais de 200 mil membros. Há também comunidades específicas por prova. Por outro lado, a internet também é um convite à distração. Debates de assuntos irrelevantes para a prova e materiais desatualizados são armadilhas que permeiam esses espaços. Para quem não gosta da internet ou a ver como uma armadilha para sua preparação, outra opção pode ser criar grupos de estudos com outras pessoas que já se preparam para concursos. É importante deixar de lado a rivalidade e encontrar no seu concorrente um estímulo a mais para mergulhar nos estudos, através dos grupos de estudo. Trata-se de uma oportunidade boa para candidatos com diferentes dificuldades e com o mesmo objetivo juntando forças. A dica é combinar um dia da semana com os colegas para estudar em casa, na biblioteca ou em espaços abertos para discutir questões, matérias e pontos de dúvidas do edital. Para quem não tem o hábito de estudar, o ideal é começar com duas horas por dia e gradualmente aumentar a carga horária. É importante saber que nada substitui a leitura das apostilas e dos livros em casa. Outros métodos de estudo devem ser um complemento da sua preparação diária. E se você quiser rever essas dicas de hoje, basta entrar na nossa página no Facebook. Passa lá e deixa a sua dúvida. Quem sabe ela não aparece como tema na próxima semana. E por hoje é só. A você, muito obrigada pela companhia e até a próxima com mais um Dicas e Bislos.